Fala galera, aqui é o Rodolfo Miró do triboaudiovisual.com Nessa aula de hoje eu quero te mostrar um shortcut, um atalho animal para você usar no seu dia a dia de trabalho A verdade é que aqui se você vier no menu do Photoshop você vai ver vários shortcuts aqui do lado Alguns você usa mais, outros você usa menos Mas com certeza um deles que é sensacional é para máscara Porque máscara a gente sabe que a gente usa bastante Você tem aqui por exemplo esse texto aqui por cima, você vai pôr ele aqui Você teria que vir clicar aqui para ele aplicar a máscara para você conseguir ir trabalhando na sua máscara Mas como é algo que você usa bastante ou deveria usar bastante porque máscara é algo sensacional no Photoshop É excelente você conseguir configurar isso aí já direto no shortcut Sem ter que ficar pegando milho aqui pelo menu, aqui em cima ou por aqui Então ter isso aqui numa tecla só já de shortcut é sensacional E é isso que eu quero te mostrar como fazer nesse tutorial de hoje A gente vai vir aqui em Edit, Keyboard Shortcuts E aí a gente vai vir aqui porque a tecla do atalho da máscara ele está aqui no Layer Se você vier aqui em Layer, Layer Mask e você colocar aqui Review All Ele vai aplicar basicamente a máscara para a gente Se você vier aqui Layer, Layer Mask, Hide All Automaticamente ele vai aplicar para você a máscara Só que ele vai esconder ela de você Aí você tem que pintar para, enfim, recuperar ela aqui Então o que a gente vai fazer, eu vou vir aqui em Edit, Keyboard Shortcut E aí eu vou lá na opção Layer e eu vou baixar ele aqui até encontrar a opção que eu quero trabalhar Ó, eu tenho a opção para os dois Então eu vou colocar aqui, por exemplo, Review All, eu vou colocar aqui F1 E o Hide All eu vou colocar aqui F2 E aí eu vou dar um OK Agora o que acontece Eu tenho aqui meu texto selecionado Se eu apertar F1, repare que ele aplicou a máscara para mim Agora se eu vier aqui com o meu pincel, né Vou aumentar ele aqui, vou deixar o Hardness dele do jeito que está aqui mesmo, 100% Vou aumentar aqui o diâmetro dele E eu vou pintar aqui nessa parte do chapéu, por exemplo, só para a gente entender a ideia da máscara Acho que aqui em cima comi um pouquinho, beleza Tá aqui, eu consegui ocultar o meu texto por trás do chapéu, desse jeito bem simples, tá Aplicando a máscara Outra opção seria, se eu quisesse, colocar aqui o F2, né Então vou deletar esse aqui, colocar aqui Delete Layer Mask E com a minha máscara selecionada, com o meu texto selecionado, vou apertar F2 Que é o outro atalho da máscara Aí agora é o seguinte, eu pego o meu pincel letra B Só que ao invés do preto, que é o que esconde, eu vou apertar X para inverter a cor E o branco é o que revela, tá Então você ter a máscara configurada desse jeito, aí eu só teria aqui, nesse caso aqui, tem mais sentido o outro Era melhor aqui eu ter o outro, para eu conseguir fazer aquele mesmo efeito de antes aqui Mas você ter os dois aplicados, pô, é sensacional É algo que você ganha muito tempo com isso Ok? Valeu! Tchau! 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 Tchau!